Olá, uma boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, os estudantes tiveram aí cinco dias para fazer a sua inscrição. Ao todo, a PUC Goiás vai liberar 672 bolsas para esse semestre. Sobre esse assunto eu converso com o professor Walter Sivieira. Professor, os estudantes têm até as 23 horas e 59 minutos para fazer essa inscrição, né? Exatamente. O importante é não deixar para a última hora e ficar bem atento ali às exigências de acesso ao portal do MEC, mas sobretudo às categorias e possibilidades de obter a bolsa aqui na PUC Goiás, o que de fato é uma grande alegria para a nossa instituição poder receber esses bolsistas que virão das diversas partes do país. Quais são as modalidades contempladas? Vai ter curso presencial e também é AD? Exato. Esse semestre está bem interessante a oferta de bolsa. Nós já temos as bolsas tradicionais, o curso presencial, com bolsas integrais de 100%. As bolsas parciais, nós tivemos uma ampliação. Nós temos, por exemplo, bolsas parciais no curso de Direito, que é uma coisa importante também para estudar o estudante. Mas, além disso, nós temos bolsas integrais nos cursos à distância, nos cursos EAD, que têm bolsas 213 vagas para os diversos cursos oferecidos pela instituição, bolsas integrais. E esses estudantes todos irão iniciar suas aulas ainda esse semestre. Aqueles que conseguirem, por exemplo, uma bolsa parcial, ainda assim é possível conciliar com outros programas? No caso da bolsa do ProUni, ele pode conciliar com a bolsa da OVG, que aí ele teria que já ter obtido essa bolsa, e o financiamento estudantil do FIES. Ele só não pode conciliar a bolsa do ProUni com a bolsa própria nossa, que é do vestibular social. Professor, e as chamadas? Quando é que começam para que o pessoal possa já ingressar na universidade? Esse aí que é o nosso grande convite. O candidato, sendo pré-selecionado, a partir do dia 7, sai o resultado. Ele deve, podendo, ele deve comparecer imediatamente aqui na CAI para agendar a entrevista e apresentar o documento. Ele pode se antecipar acessando o site da PUC Goiás, na aba Bolsas e Financiamento. Nós já colocamos lá também o passo a passo das entrevistas, as orientações e os arquivos que ele precisa trazer para o dia da entrevista. Estamos aqui, então, a partir do dia 7. A partir das 7 horas da manhã, a CAI já abre e já começa o atendimento, até as 19 horas. E qual é a vantagem do estudante escolher a PUC Goiás? Ele vai estudar na melhor instituição de Goiás, sem dúvida. Ele terá um certificado PUC Goiás, um certificado com reconhecimento internacional, e, sobretudo, ele estará em uma universidade. Ele poderá contar com uma infraestrutura gigantesca. Além disso, ele vai ter uma experiência nova e diferente aqui em nossa instituição.